Todo mundo quer saber, ó, isso aqui, ó, peraí, 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 aqui, ó, 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 sabe isso aqui? Quem cuidou, quem cuidou disso aqui, não é da bunda não, calma, é aqui, do cox, quem cuidou, peraí, peraí, professor, quem cuidou do cox fui eu, aqui pouca, muita gente, no mundo inteiro, muito, ué, então peraí, então peraí, ó, então peraí, botou na mão, olha aí, Vou ter que esfregar, Vini, não vai ter jeito não, Vini, puta merda, me que situação, levanta aqui, grava aí por favor, que aqui tem que ser assim, ó, 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 meu Deus do céu Que cena, velho, que cena, velho, eu não tô acreditando nisso não, é aqui, professor, olha, ok, peraí, aqui tem que ser assim, ó, ó, com todo respeito, sou Poucos tiveram acesso ao cofre do homem Poucos, é aqui mesmo Tamo, professor